Item 25, processos 48.500, 5.5, 5.6, 2010, 68, 5.5, 5.7, 2010, 11, 5.6, 1.3, 2010, 17. Alteração de características técnicas e do cronograma de implantação e transferência para as empresas Eólica Vento Energias Renováveis, SA, Eólica Wind Energias Renováveis, SA, Eólica Brisa Energias Renováveis, das autorizações referentes respectivamente Às centrais geradoras eólicas REB Cassino 1, REB Cassino 2 e REB Cassino 3 Outorgadas por meio das portarias MME 153, 162 e 152, todas de 2011 Localizadas no município do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tico Fino Em março de 2011, a REB Empreendimentos e Administradora de Bens SA Foi autorizada a implantar e explorar as centrais geradoras eólicas REB Cassino 1, 2 e 3 Fruto de sua participação no segundo leilão de fontes alternativas, LEA 2010 Objeto digital do leilão número 07-2010 Na ocasião, definiu-se que o início da operação comercial de suas unidades geradoras Deveria ocorrer até 25 de dezembro de 2012 Em 16 de abril de 2012, a REB apresentou a ANEL pedidos de alteração da titularidade das Outorgas relativas às usinas REB Cassino 1, 2 e 3 Em 18 de abril de 2012, a empresa apresentou o pedido de anuência prévia para realização de alteração das características técnicas da referida usina Em 9 de maio de 2012, a SCG solicitou complementação das informações prestadas As quais foram enviadas em 12 de julho e 23 de agosto de 2012 Assim, após os devidos trâmites, em 2 de outubro de 2012, a SCG concluiu pela possibilidade de provimento dos pleitos apresentados Nessa mesma data, a SCG encaminhou ao Ministério de Minas e Energia os autos dos processos para manifestação Sobre a solicitação de alteração de características técnicas e de potência instalada das centrais geradoras em questão Em atendimento ao disposto na portada de 514-2011 Em 16 de novembro de 2012, o MME encaminhou A ANEL, a nota técnica 149-2012, de 22 de outubro E a memória da reunião realizada entre o Ministério e a EPE em 31 de outubro de 2012 Manifestando-se de forma desfavorável quanto à alteração da capacidade instalada dos empreendimentos Em 29 de novembro de 2012, a SCG informou à REB o posicionamento do Ministério E facultou-lhe a apresentação de considerações Em 20 de dezembro de 2012, a REB apresentou o seu posicionamento Requerendo que a manifestação desfavorável do Ministério e da EPE fosse desconsiderada Aprovando-se seu pedido Nessa mesma data, a SCG solicitou a manifestação da SEM a respeito do assunto Em 21 de fevereiro de 2013, a SCG encaminhou os processos e epígrafos para o Ministério de Minas e Energia Para complementação de sua análise Que encaminhou a pedida do Ministério Em 26 de março de 2013, a SCG encaminhou a SCG sua manifestação Em 4 de abril de 2013, a SCG, após analisar as manifestações apresentadas Ratificou o seu entendimento de acolhimento do pleito apresentado pela REB É o relatório Procuradoria Sem comentário jurídico Os requerimentos apresentados pela REB estão relacionados à transferência da titularidade De suas outorgas A alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas em questão E a alteração das características técnicas dessas usinas Esse último ponto será tratado oportunamente em um voto específico A seguir apresento a análise realizada sobre os demais dois outros pleitos Na verdade, isso aqui das alterações técnicas também estava sendo tratada nesse voto Mas, na verdade, hoje, entre ontem e hoje Identificamos uma necessidade de revisitar aqui uma análise que foi feita Que surgiu uma dúvida Por isso, eu estou destacando esse ponto Para trazer o colegiado na próxima reunião Mas, como o assunto já estava na pauta Eu estou encaminhando os dois primeiros Que é a alteração do cronograma e da mudança do controle Então, o primeiro tópico diz respeito à transferência da titularidade Trata-se de transferência da REB para a empresa eólica Eólica Vento Energias Renováveis SA Eólica Wind Energias Renováveis SA Eólica Brisa Energias Renováveis SA Das autorizações referentes, respectivamente As centrais geradoras da eólica REB Cassinum 2 e 3 Tais empresas são subsidiárias integrais da REB E foram constituídas como sociedade de propósito específico Criadas com a finalidade de explorar as usinas eólicas em questão Alteração pleteada em conta respaldo no item 2.5 do edital do leilão 07-2010 Que diz lá que poderão opcionalmente constituir uma SPE Preferencialmente sob a forma de sociedade anônima Para receber outorga as vendedoras que participarem isoladamente ou em consórcio no leilão No caso de vendedoras que participaram do leilão isoladamente A SPE deverá ser subsidiária integral da vendedora Conforme a análise do SCG, a interessada apresentou certidões de regularidade fiscal Perante as contribuições previdenciárias e as de terceiros E FGTS para com a fazenda municipal, estadual e fazenda federal E dívida ativa da união do domicílio ou sede do interessado Também foi realizada consulta sobre o histórico das empresas No sistema de controle de adimplências de agente do mercado da SFF Acerca das obrigações intrasetoriais O que não apresentou qualquer ocorrência que implicasse em inadimplência dessas obrigações Dessa forma, não há óbito a transferência solicitada Deve ser acatada a recomendação da SCG No que diz respeito à alteração do cronograma Considerando o processo que culminou na exclusão da companhia energética do Amapá CEA, do leilão de número 07-2010 A ANEL notificou dos empreendedores que comercializaram energia nesse leilão Para se manifestarem acerca de seu interesse Na redução do número de lotes ofertados Ou na postergação da data de início do período de suprimento do CCAR decorrentes No presente caso, a REB optou por solicitar a postergação da data de início do suprimento de energia do CCAR Das eólica em questão para 15 de julho de 2013 Diante dessa diretoria, por meio do despacho, 1279-2012 Acolheu a manifestação apresentada pelos agentes Vendedores desse leilão Para a postergação do início do período de suprimento do CCAR Celebrados Dessa forma, conforme observa a SCG Não há óbito para alteração do cronograma físico dessas usinas Desde que não haja rebatimento comerciais relacionados às novas datas de suprimento A serem celebrados no CCAR O novo cronograma proposto pela REB é o apresentado a seguir Então é um cronograma que tem todas as etapas E que leva o início da operação comercial das unidades geradoras A data limite lá do 15 de julho de 2013 Cabe destacar que, considerando que as datas de operação comercial dos aerogeradores de número 9 a 11 Haviam sido inicialmente propostos para uma data posterior ao novo início de suprimento do CCAR No caso, 15 de julho de 2013 A REB apresentou requerimento para retificação das datas de início da operação em teste comercial Na forma apresentada na tabela anterior Dessa forma, considerando a análise da SCG E o disposto no despacho de 1279-2012 Não há óbito para alteração do cronograma Então passo ao dispositivo Exposto do que consta dos processos relacionados Voto pela emissão de resolução autorizativa na forma das minutas anexas O objetivo de transferir da REB Empreendimentos e Administrador de Bens SA Para a empresa eólica Vento Energias Renováveis SA Eólica Wind Energias Renováveis SA Eólica Brisa Energias Renováveis SA As autorizações referentes respectivamente Acentar geradoras eólicas REB Cassino 1, 2 e 3 Outorgadas por meio das portarias MME 153, 162 e 152-2011 E alterar o cronograma de implantação das citadas usinas Eu voto em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Então proclamo que a diretoria decidiu Pela emissão de resolução autorizativa Que visa Transferir os empreendimentos Eólica Cassino 1, 2 e 3 Na forma relatada pelo relator E alterar o cronograma de implantação das citadas usinas Próximo item